E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrístico E no vídeo de hoje, algo inacreditável, inédito está acontecendo O mundo do xadrez está virado de pernas pro ar O que eu trago hoje pra vocês aqui, nem nos meus maiores sonhos Os sonhos mais malucos, eu poderia imaginar Algo realmente inacreditável Enquanto nós estávamos atentos no escândalo de Hans Niemann Algo acontecia debaixo das minhas barbas Rafael, acaba esse mistério, meu guri Fala logo, desembucha Surge um grande mestre, nutias.com Com média de rating, 3 mil Jogando com a bandeira do Brasil Ah, Rafael, não posso acreditar Igual o serelepe e intrigante elefante 38 Exato Isso está acontecendo É realmente uma coisa que eu nunca poderia imaginar Observem lá Eu entrei no perfil Olha o login Vi Underline Sou Ele é membro do chess.com É uma conta que não é uma conta super recente Foi criada em 2021, dia 14 de junho E observem o rating atual do grande mestre Lembrando que para ter esse título de GM aqui Tu tem que mandar o teu ID feed para o chess.com Não tem como um jogador que não é GM Ter esse símbolo aqui do lado do login Então realmente é um GM Super forte com a bandeira do Brasil Olha lá 2,957 O rating mais alto dessa conta é 3.013 Isso aqui pouquíssimos jogadores conseguem chegar em uma marca como essa A precisão desse grande mestre aqui é de 84,5 Que é extremamente alta Porque o Magnus tem essa pressão aqui no chess.com Mais ou menos 87% Então já dá para ter uma noção Que é um jogador muito, muito talentoso Só que tem poucas partidas jogadas Olha lá 206 partidas Ou seja É uma conta nova Quer dizer Jogando há pouco tempo A conta é de 2021 Mas tem poucas partidas jogadas Agora Vocês devem estar pensando Rafael, deixa de ser ingênuo Este daí é o Elefante 38 Olha Eu pensei a mesma coisa Porque o Elefante 38 está brincando com os nossos corações Por causa desse mistério Mas não é o Elefante 38 Por que, Rafael? Porque essa conta aqui Vissou Enfrentou o Elefante 38 Uma loucura completa Realmente algo que beira a insanidade tremenda Outro dado curioso dessa conta É Que essa conta segue um clube E que clube é esse, Rafael? No chess.com Tem os clubes que tu pode seguir Essa conta aqui segue O clube de Harvard Olha lá Harvard Chess Club Algo realmente misterioso Será Que este grande mestre aqui Já estudou em Harvard? E agora? Bom, eu fiquei na dúvida Se qualquer um Poderia seguir esse clube, tá? Então eu cliquei em entrar ali no clube E entrei Ah, gostou de Harvard também Então Parece que Para entrar nesse clube Não tem muito mistério Mas sim Essa conta Já seguia esse clube Agora Como vocês devem estar imaginando Rafael Eu quero ver esta partida Desse grande mestre aí Contra o elefante 38 Será ele O arquirrival do elefante 38 Porque é curioso Qual a probabilidade De um grande mestre como esse Enfrentar um outro grande mestre Que a gente já não sabe Quem é o elefante 38 E também é super intrigante Isso aí tá muito estranho, hein? Então prepara este teu coração E vamos a esta partida Inacreditável Agora Parou, parou, parou E antes de saltar pra este vídeo Inacreditável Eu tenho uma pergunta pra te fazer Tu é iniciante Ou principiante no xadrez E deseja Subir de nível? Pois então fique sabendo Que apenas jogar partidas online Ou ver vídeos na internet Não vão te fazer evoluir no xadrez Mesmo que tu jogue 50 mil partidas Se tu não estudar Tu vai continuar estagnado No mesmo rating E no mesmo nível Café, meu guri E o que é necessário então? É necessário estudo e treino Junto de uma metodologia No curso da trilogia Além de tu receber um conteúdo Do básico ao avançado Que vai te levar pro próximo nível Tu recebe também um guia Pra sempre continuar melhorando E o valor Ele tá na promoção 93 reais Um valor muito abaixo Pra qualidade Que é entregue no curso Então não perde essa oportunidade Clica nos links Que estão aqui na descrição E já garante A tua vaga pro curso Uhul Então pessoal Aqui estamos nós E de brancas Está o intrigante Misterioso e agressivo Elefante 38 Contra Vissou E esta curiosa partida Tem início Com Equatrino Favorito de Bob Fischer E tá lá E5 jogado pelo Vissou E cavalo C3 Como vocês sabem O elefante 38 Sempre bota alguma ideia diferente Jogou esse lance aqui Que é um pouco mais raro E agora Cavalo F6 foi jogado E G3 O elefante tá preparando agora Bispo em G2 Pra fianquetar Como aquele norueguês malandro Atrevido E nessa posição D5 foi jogado Já rompe no centro aqui o Vissou Veio então A trocação Olha lá É toma Retoma Catuco Mas não vejo Jogou cavalo E2 Nessa posição Pra preparar aqui Bispo G2 E Roque Sempre focado no desenvolvimento O Vissou jogou agora Cavalo C6 Bota as peças em jogo também Bispo em G2 Opa Pressionando em D5 E aqui Bispo E6 Que é um lance super lógico Porque tu desenvolve uma peça E controla a casa Que tava ameaçada em D5 Nesse momento O elefante Roque Esse não pode ser mal jamais E dama em D7 Muito cuidado hein Este lance do Vissou Pode trazer uma ideia Super agressiva De fazer o Roque grande E depois preparar Bispo H3 E vai tentar atacar O elefante 38 Bom Nesse momento Foi jogado então D3 Que é um lance super lógico Abre aqui a diagonal Pra desenvolver a última peça média O Bispo de C1 E agora Roque grande sim Está decretado O caos Entre estes dois Grandes mestres Extremamente misteriosos Rocco grande aqui Nesse momento O elefante bota o cavalinho E4 Centralizando E Bispo H3 E essa aqui é uma ideia Super agressiva Porque a ideia das pretas É eliminar o Bispo de G2 Que é um zagueiro Aqui do rei Então nesse momento O elefante Que não é E ficar com medinho Falou Meu gri Tu quer eliminar esse Bispo? Pois pode tomar Ele tomou em H3 Agora Dama por H3 E o elefante Passa o cavalo Para C3 Propõe algumas trocas Por aqui Nesse momento O Bispo Bota o Bispo em E7 Ou seja Finaliza o desenvolvimento Das peças médias Já conectando as torres E nessa posição O elefante então faz agora Cavalo por D5 Torre por D5 E dama F3 E muito cuidado O elefante é agressivo Ele está preparando A ideia de cavalo G5 Toca a dama E cai essa torrezinha aqui O que pode ser um problema Extremamente grave Para as pretas Mas o Bispo nessa posição Ele joga Uma verdadeira pedrada Cavalo D4 E esse lance Ameaça a dama Do elefante de 38 Com a ideia de cheque Então aqui o elefante Tem agora um dilema Em suas mãos Porque Se voltar a dama Tu está vindo Para a zaga Entendeu? E está permitindo Uma ideia terrível Para as pretas aqui Que é jogar H5 H4 Tomar em G3 E abrir essa coluna H E é terrível isso daqui Pode dar uma vantagem Gritante aqui Para as pretas Então o elefante de 38 Nessa posição Ele jogou para cima Como a gente já estava esperando Ele jogou Dama por F7 Tomou esse peão E agora Ameaçou ganhar Essa torre em D5 aqui Levou um peão O Bispo está ameaçado O peão de G7 também O problema É que dama por F7 aqui É um perigo Um erro grave Para as brancas O Bispo nessa posição Jogou então A bombinha Cavalo E2 E essa posição aqui O elefante 38 Olhou para ela e falou Calma lá meu gri Algo deu errado E aqui Abandonou a partida O elefante 38 Uma partida de 14 lances É como eu estou dizendo Pode estar surgindo aqui O Bispo O rival do elefante 38 O arquirrival Porque isso daqui Foi uma batalha daquelas Algo inacreditável aconteceu O elefante foi imortalizado Aqui em 14 jogadas Agora Vocês podem estar gritando Mas Rafael Por que o elefante Abandonou Porque aqui Tu está em xeque E o único lance É rei H1 E isso aqui É mates com tomates Então sim O elefante 38 Perdeu Para este novo Intrigante Grande mestre O Bispo E agora Façam suas apostas Quem será este Bispo E será Que estão brincando Com os nossos corações E está no ar A precisão da partida Olha lá O elefante 38 Que fez 70.8 de pressão Teve uma pressão Bem abaixo Da média normal dele Porque acabou cometendo Um erro grave aqui Que foi dama por F7 Agora Observem que o Bispo Fez 97.6 de pressão Sim Jogou como uma verdadeira engine E o mistério E a bola de neve Segue aumentando cada vez mais Comenta aí embaixo Tu esperava Que uma coisa dessas Acontecesse Eu Nem nos meus maiores sonhos Se tu gostou desse vídeo Está curtindo esse mistério Que só aumenta Não esquece Do likezão aí embaixo E Até os próximos Vídeo Tchau 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 Tchau